Tiringa 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 Que fila da puta ainda está dormindo Pô negão, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, acorda Levanta porra Levanta, está na hora, está na hora Tem que correr, tem que correr Vamos abrir isso aqui, amanhecer o dia Não abre essa porra não, fecha isso aí Bora Fecha nada, fecha nada Bora, é sério Não, bora, nós temos que ir para a rua Tem que correr atrás de cobrir um cheque aí Eu tenho uns valores altos para pagar hoje E tem que cobrir esses cheques Como é? Eu tenho que correr para a rua Que eu preciso cobrir uns cheques Oxê, e de que é? É meu, é meu, cheque meu Que eu tenho que cobrir Oxê, mas e eu tenho nada com você Com cheque para cobrir? Homem, vai aqui lascar, amor, vai Vai para lá, deixa eu dormir, fecha isso aqui, homem Que fecha porra nenhuma, bora Bora, bora É para cobrir, é? É, é para cobrir o cheque Olha aqui, toma Tome o que? Olha aqui, o cheque é grande É, é cheque alto, cheque grande Ah, pô, eu estou aqui, leve esse Coisa aí, cubra ele Cubra ele lá Se esse daqui não der Quer levar o outro? Eu pego outro aqui Leve e cubra ele, cubra ele lá com lençol Porra, e deixa eu ficar quieto Ah, se lascar para lá com o seu negócio de cheque Deixa eu dar uma para o cheque porra de cheque não Tu, tu sabe que hora é essa, menino? Que hora é? É, oito horas Oxê, agora lasca e eu vou me levantar bem Oito horas da madrugada, não pode ir cubri porra de cheque Mas não vai te lascar, mas Vamos ver essa porra com lençol aí Não, 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 bora Oxê, vamos negão, oxê Ih, da porra Que frio porra Vamos ver como é que está aqui Vamos ver como é que está aqui Não veja isso aí Chega a estar cinza, oh Brinde a bobo Bora, bora, vamos Cubra com lençol Leva o lençol, cubra com lençol É para eu cobrir o cheque com lençol Sim, cubra com lençol, ele é grande, é É, após ponto Leva esse outro daqui Aqui, eu fico com esse daqui Ô Tiringa, tu não vai sair, tu vai ficar aí? Oxê, eu vou ficar aqui, eu vou para onde? Isso é um parceirinho da porra, né Ah, eu vou Se o cheque é seu, vai se lascar para lá Bora sim, bora, bora Bora, 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 levanta porra Oxê, vamos E é para cobrir o cheque com lençol? Com lençol, cubra com lençol Ele não está, ele não está com frio? Não, não é com frio não, fresco Hã? Com frio E com que peixe é? É cobrir o cheque no banco, pagar, pagar Pagar, botar o dinheiro no banco para cobrir o cheque Oxê, agora lasco E eu não entendo de porra de negócio de bogóia, nem de banco eu gosto Banco só de eu me sentar Eu não entendo que peixe eu vou buscar lá Então você vai resolver sua porra para lá que eu vou dormir meu sonho Um frio da porra, eu não vou andar num... Não é nem isso, né? Eu vou andar num frio da porra desse Ou lugar para a bexiga para fazer frio Vai te lascar, mano Isso é lugar de jeito, ó Tu tomou banho esses dias? Tomei Tomou Tomou Tomei até para ali ficar aqui com o banho que eu tomei É galera, eu vou ter que parar por aqui Tu não vai sair comigo? Não, não vou, não, não Rapaz, também eu não vou trazer comida para você, seu querido Eita, agora lascou mesmo O que tiver aí dentro da geladeira aí, o caixa aí eu como Fuita, o caixa aí eu como Tu como o que? As fuita que tiver aí eu como pudim As fuita As fuita Sim Ô Bora homem Não, vai É sério porra Ô homem, tu sabe uma coisa? Vai aqui embora para resolver seu negócio É sério nego, vamos porra Fecha essa porra dessa coisa aqui, irmão E vai aqui embora para o... Uma pá que está tão quentinha, olha Hoje vai aqui embora para cuidar do seu negócio É sério nego, bora Bora Não Olha o gris seco Eita gelo da terra É Bora porra Aff, mano É sério nego, bora, bora É, e ele está no quartinho todo, o Rosinha, olha E eu quero saber, eu quero saber, eu estou garantido Olha, olha Olha, olha Renato Eu quero saber de qualidade, meu Qualidade fosse coisa, eu ia me matar que sou preto Eu quero saber, eu quero saber, eu quero segura aqui, e bonzinho de dormir É bonzinho, hein? Poxa, então é doido, irmão É, então... Aqui não é bom porque tem você para danassar Porque você é um... Capeta da gota Ó bicho Tanto que você tem de grande Tem de tranquilo, não vai te lascar, não fica comentando na perna O tanto que eu... O que é que nós estamos fazendo aqui? Ah Estou parado sem dormir Levanto frieza Eu vou encostar esse negócio Vai encostar nada Vai deixar aberta essa porra Vai encostar não Vai encostar não Deixa ela aberta Abra mais Abra mais aí que eu vou me enrolar aqui, pô Agora, por favor, sai daqui de perto Olha o metrô ali, oh, negão O metrô aqui Eu quero saber de porra de metrô, homem Oh Tu não vai não, então? Oh, não Isso é um parceirinho da porra, viu? Ah, pois você não vem mais comigo Nunca mais vai aqui para São Paulo Ah, ah, ah Aí é que... Aí é que eu acho bom Ah Eu também eu venho Que? Eu venho Como? Na hora que eu fiz a linha eu venho Tu vem para cá Ah, como é que tu vem? Hoje, como é que eu venho? Ah E eu não sei se vim para aeroporto e pegar o... E tu vai vir de avião ainda? Tu tem coragem? Eu? Hã? É Eu venho bebo Vem bebo? É Bebo sem bebo e nada Mas tu não bebe, tu fala Mas quando eu chegar na aeroporto, eu digo Me dá logo uma garrafa de canais Um litro de canais Meto na tela, eu quero saber Daí eu vou até com o inferno Já vou bebo, não vou vendo nada Todo caminho para aí é que... Todo caminho para aí eu vai para casa Todo caminho vai para casa, negão Todo caminho eu vou para casa Todo caminho... Todo caminho vai para casa Depois eu vou bebo Vá simbora para casa Bora simbora, rapaz Vamos, vamos, vamos Bora, é sério, bora, bora Bora simbora Ó, por caridade Tu sabe uma coisa? Tu pega a DSM que subindo é contra a mão, viu Vai te lascar para lá com a tua porra Desaparece daqui Então vá se lascar seu filho Ah, porra Fecha essa porra aqui Não vou fechar também não Não vou fechar e nem apaga a luz Pô, vá se arrombar Pô, vá se arrombar